E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Sertão Caipira e hoje eu falo sobre uma particularidade encontrada em nossas galinhas que algumas galinhas apresentam o gene do pescoço pelado e sabemos pessoal que nossa região e inúmeras outras regiões do planeta sofre com situações de altas temperaturas e isso é um grande problema para a criação animal dando ênfase na nossa avicultura Então criar galinhas, seja para produção de carne ou produção de ovos em situações como nós criamos, situações de altas temperaturas é um grande desafio para nós criadores Certo que existem manejos, existe técnica de melhorias para o seu ambiente de criação mas devemos buscarmos também padrões e características genéticas favoráveis para a sua realidade, a sua localidade, as suas condições ambientais e de criação Pessoal, as nossas galinhas de pescoço pelado essas galinhas que vocês têm aí na sua criação essa que eu apresento aqui para vocês elas foram originadas de uma raça também chamada de raça de pescoço pelado da Transilvânia bem como de Turca natural da Europa Central e se originou na Hungria e é uma ave que está sendo e que foi bem desenvolvida na Alemanha e vem sendo muito criada em diversas regiões do Brasil e uma excelente característica pessoal dessa galinha de pescoço pelado que eu coloco aqui para vocês é a facilidade de adaptação a diferentes condições ambientais e uma maior resistência ao estresse térmico é uma ave pessoal que apresenta uma maior tolerância ao calor isso é muito importante para nós aqui na região de sertão o pessoal que cria galinha no semiárido cria galinha na caatinga então são algumas regiões de altas temperaturas e outras regiões do mundo afora que apresentam essa particularidade e essa melhor tolerância ao calor pessoal dessas aves é devido principalmente essa facilidade que ela tem de troca de calor essa capacidade de perda de calor sensível com o ambiente devido essa maior área do seu corpo sem pena devido essa redução de pena no seu corpo levando com isso a melhores índices zootécnicos e uma melhor capacidade de termorregulação do seu corpo então existe o animal heterozigoto para característica homozigoto para essa característica e o animal normal como eu já apresentei aqui para vocês o animal que não apresenta é o gene do pescoço pelado pessoal quando o animal ele é heterozigoto ele apresenta a característica o gene pescoço pelado e o gene para não pescoço pelado esse animal tem uma redução de 20% a 30% do empenamento do seu corpo ele apresenta pessoal pode observar aqui ele apresenta um tufo de pena na região ventral do pescoço isso é uma particularidade do animal heterozigoto o animal homozigoto se você tiver na sua casa observe o animal homozigoto ele tem o pescoço todo pelado 100% do pescoço é pelado então esse animal tem 40% tem até 40% de redução do empenamento do seu corpo e isso é importante no momento que você for fazer a seleção e o cruzamento com seus animais aí pescoço pelado porque se você pegar um animal homozigoto e cruzar com um animal não pescoço pelado todos os animais desse cruzamento pessoal vai sair pescoço pelado vai sair pescoço pelado com tufo ou seja, vai sair pescoço pelado heterozigoto ok? e quando você cruza um animal heterozigoto o animal heterozigoto, como eu falei pra vocês ele tem um tufo de pena na região ventral do pescoço quando você cruza um animal pescoço pelado heterozigoto com um animal não pescoço pelado metade desses animais que irão originar são pescoço pelado e metade não pescoço pelado e quando você cruza animal homozigoto para pescoço pelado e heterozigoto para pescoço pelado metade dos seus animais resultantes metade serão pescoço pelado com tufo e metade serão pescoço pelado liso pescoço pelado 100% pelado aqui você já deve ter observado eu estou fazendo um cruzamento com pescoço pelado heterozigoto com tufo de pena no pescoço com um animal da raça pura Rodislandhead pessoal vejam só se essa ave de pescoço pelado ela apresenta uma melhor adaptabilidade as condições ambientais locais e apresenta um bom perfil imunológico ou seja uma ave resistente a doenças é uma ave que apresenta um excelente ganho de peso e é uma ave que apresenta uma boa postura com isso podemos dizer que é uma ave de dupla aptidão e é uma ave que apresenta essa característica genética com um gene autossônico ou seja, tanto os machos como as fêmeas apresentam essa característica de pescoço pelado e cruzando com essa raça pura Rodislandhead que eu já falei aqui é uma raça com excelentes características por exemplo, para a produção de ovos e uma ave apesar de não ser uma raça nacional uma raça brasileira mas que se adaptou muito bem às condições de criação e ambientais do Brasil eu posso dizer que esse cruzamento e futuramente um reto cruzamento pode ser importante para as nossas condições de altas temperaturas já existe linhagem hoje no mercado com essa característica genética tanto para corte como para a produção de ovos ou animais de dupla aptidão corte e postura então em breve irei publicar outros resultados mais informações mais detalhes sobre esse cruzamento e sobre esse animal pescoço pelado eu espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe o seu comentário é muito importante o vídeo anterior eu falei sobre a raça carioca muito conhecida muito criada aqui na nossa campanha vale a pena você assistir assim como compartilhar esses vídeos que serão publicados aqui no canal meu nome é Genilson Bezerra eu sou zootecnista e seja muito bem-vindo ao canal Sertão Taipira se você ainda não é inscrito inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as atualizações que serão publicadas aqui muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo